Boa tarde pessoal, mais uma gravação aqui com o Duzor pra Tudo e o Carlão. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização que o Carlão tá fazendo em um módulo. Que versão que tá já esse módulo? Perdi a conta. Agora é o 3.0. 3.0? É que o Bartop é 3, o outro, não sei o que, não perca a conta. Na verdade eu tô fazendo agora o 3.0, o primeiro desenvolvimento dele. Tem bastante familiaria e bastante novidade, né? Que é pra já tá preparado pra o alarme, a módulo, a mática, tudo. Não, é, vai trabalhar em conjunto, né? O sorvete vem junto também, quem comprar o módulo, vem o sorvete do Carlão. Ele mandou um litro de sorvete de Flops aqui. Você vai cortar isso mesmo. Claro que não, vai direto hoje. Meu, o Gordinho mandou tudo aqui. Acabou, eu não tomei sorvete. Então, vamos tomar um francês. É, você tomou tudo, né? Ah, valeu. Sorvete é bom. É uma fraqueza. Então, aí eu mostrei pra ele o modo de seta, piscalerta, né? Novo, né? A turma já tá acostumado com essa aqui, né? Mostra lá, mostra lá. Essa aqui é o que eu já adapto, faço adaptação pra funcionar. Agora tem uma novidade aqui, ó. Olha lá, pessoal. Quer ver? Olha lá. É uma seta dinâmica. Essa ficou legal, hein? Olha aí, ó. É a seta dinâmica pra mobilete. Sem bateria. Ficou bem legal, meu. Então, eu mostrei pra ele. Não, vamos gravar. Eu falei, não, que os caras já tão pegando meu pé. Ó, o Mario nem te liga. O Mario não me liga. Putz, o Mario tá na captura. Só que, Mario, o Mario, você já viu coisa boa ser feita do dia pra oito? Não dá, demora um pouquinho. Então, aguenta mais um pouco aí, tá bom, Mario? E o pessoal também, por favor, aguenta mais um pouco. Eu tô trabalhando aficamento pra fazer o do melhor. Exatamente. Daqui a pouco sai. Quando sai, meu pai montou grupo e avisa todo mundo. Exato. É isso aí. Vou botar o grupo no WhatsApp pra avisar todo mundo. E tem mais novidades pintando por aí. Vai ter outro vídeo. Depois põe outro vídeo. É. Agora o Carlos vai dar uma pausa aí, que ele vai na padaria e compra sorvete pra mim. É isso aí. Tomou tudo. Morta a inscrição. Vai lá, vai lá, vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.